Boa noite. No primeiro dia útil, depois que a nota de crédito dos Estados Unidos foi rebaixada, as principais bolsas de valores do mundo fecharam em queda. A de Nova York caiu 5,5%. O presidente Barack Obama pediu calma aos investidores e o Banco Central Europeu investiu bilhões de euros nos papéis da dívida da Espanha e Itália, países em sérias dificuldades econômicas. Aqui no Brasil, a queda do índice Bovespa superou 8%, o pior resultado desde outubro de 2008. A presidente Dilma Rousseff disse que a economia brasileira é sólida, mas que nenhum país pode se sentir imune à crise. Veja agora outros assuntos importantes desta segunda-feira. A cidade de São Paulo registra 20 atropelamentos na estreia da fiscalização para multar motoristas que não dão preferência a pedestres. Pesquisa Nacional revela os caminhos que levam ao crack e aponta o álcool como principal porta de entrada. Carreta fica pendurada num rodoanel na Grande São Paulo, mas motorista sai ileso. Ao tomar posse, novo ministro da Defesa, Celso Amorim, reafirma o papel das Forças Armadas na defesa das fronteiras, Amazônia e o pré-sal. Tropas sírias avançam sobre mais cidades, onde há protestos contra o regime e provocam repúdio dos países árabes. Pelo terceiro dia seguido, manifestantes da área onde se concentram imigrantes em Londres saqueiam lojas e queimam prédios públicos. Participam da edição de hoje o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares, e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Vila. Você também pode participar. Mande seu comentário pelo twitter.com.br Jornal Underline Cultura. O mercado financeiro mundial teve hoje um dia como não se via desde o auge da crise de 2008. A reação ao rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos causou a queda nas principais bolsas de valores internacionais. O presidente Barack Obama defendeu a credibilidade dos Estados Unidos junto aos investidores e afirmou que a prioridade de seu governo no momento é a geração de empregos. Obama disse que os Estados Unidos serão sempre um país de confiança máxima para os investidores. Ele respondia, assim, a decisão da agência Standard & Poor's de rebaixar o grau de avaliação dos títulos públicos americanos. Ele também assegurou que a preocupação mais imediata do governo é com o mercado de trabalho e defendeu a prorrogação do corte de impostos sobre a folha de pagamento a fim de estimular as contratações. Já a agência Standard & Poor's, que na sexta-feira decidiu rebaixar a nota para os papéis do Tesouro Americano, anunciou hoje que essa avaliação poderá cair ainda mais nas próximas semanas. Ainda nesta segunda-feira, a agência abaixou a nota das empresas de crédito imobiliário Fannie Mae e Freddie Mac. As duas empresas estiveram no olho do furacão na crise financeira de 2008. Elas emitiram boa parte das chamadas subprimes, as hipotecas imobiliárias de alto risco, e foram salvas da falência pelo governo americano. Na época, um mês antes do estouro da bolha, a mesma Standard & Poor's ainda recomendava a compra de papéis daquelas empresas, como se fossem um bom investimento. O mesmo erro foi cometido em relação ao banco Lehman Brothers, que contava com a boa avaliação da agência semanas antes de ir à falência. Na época, a agência negou que tivesse se enganado nas avaliações. Uma comissão do Senado americano vai investigar a decisão da agência Standard & Poor's de rebaixar a nota de crédito dos Estados Unidos. O presidente da Comissão de Assuntos Bancários do Senado, o democrata Tim Johnson, considera que a agência tomou uma decisão irresponsável, principalmente pelo fato de ter cometido um erro de 2 trilhões de dólares no cálculo relacionado com as despesas do governo. Na sexta-feira, antes do anúncio do rebaixamento, o Departamento de Tesouro chegou a avisar a agência sobre o erro e, mesmo assim, a empresa manteve a decisão. E se você não sabe como funciona o serviço das agências de avaliação de risco, o Jornal da Cultura explica. As primeiras agências de classificação foram criadas no final do século XVIII. Elas medem a capacidade de endividamento de países e empresas, ou seja, a capacidade de honrar o pagamento de dívidas. As notas são dadas de A a D, sendo 3 As a nota máxima. O Brasil tem nota BBB. Os critérios mais importantes para classificação são tradição de nunca ter dado calote, a capacidade de endividamento em relação às receitas, ambiente de negócios favorável, países e empresas que têm tradição de investir em inovação e ampliação da capacidade produtiva. São três as maiores agências de classificação, a MUDS, a Fitch Ratings e a Standard & Poor's, que rebaixou os Estados Unidos para a A a mais. O risco de um embate mais pela frente do Congresso americano em aprovar corte de despesas e aumento de dívida foi que motivou o rebaixamento ou a classificação da dívida um ponto a menos do que ela era desde 1917. A presidente Dilma Rousseff criticou hoje o rebaixamento da nota norte-americana. Não compartilhamos com a avaliação precipitada da agência Standard & Poor's. Hoje nós estamos muito mais fortes para enfrentar a crise do que estávamos no início de 2009, final de 2008. Mas temos clareza que não somos imunes, não vivemos numa ilha. Bom, é um alerta importante da presidente, mas eu queria lembrar que aqui a informação que a gente tem de pessoas do mercado, que é a Fitch Ratings, também está vindo aí com outra classificação para o mercado americano e deve, ao que tudo indica, rebaixar também os Estados Unidos. E uma pergunta que chega aqui, que é interessante, fala assim, a nossa nota pode abaixar, a deles não? Então, o que faz todo sentido? Eles fizeram durante muito tempo, com a nossa classificação no mercado, isso aí agiu como bem entendiam, até que não puderam mais fazer isso. Agora, a vez dos americanos, agora, quem é que fica, quem é que dá a essas agências esta idoneidade em cima de um mercado como esse? Até onde elas são isentas e imparciais? Porque, de alguma maneira, elas mexem com o comportamento do mercado que, por sua vez, por exemplo, no caso das bolsas, funcionam, pelo que eu entendo, como um atestado médico aí dos mercados. Daqui a pouquinho, como bem lembrou, o Vila vai abrir o mercado asiático e a gente vai ver aí mais um termômetro. É, a situação realmente internacional é difícil, né? Basta ver nesses dias que estão ocorrendo na Europa Ocidental, que estão ocorrendo nos Estados Unidos, os efeitos disso na economia asiática, que eu acho que é a grande pergunta, o que vai acontecer, especialmente na economia chinesa, dada a importância que essa economia tem no mundo. Vale lembrar, e nós já falamos aqui, certa vez, se somar os PIBs de segundo e terceiro lugar, China e Índia, não dá o dos Estados Unidos. Então, a chave central mesmo é a economia norte-americana, se ela vai se reativar. Tudo indica que o governo Obama, nesse sentido, foi um fracasso, né? Internamente, em termos econômicos, o país não voltou a crescer e gerar empregos em número suficiente, além dos problemas internos. Isso tem repercussão no Brasil. A presidente, claro, só podia dar uma declaração desse tipo, de incentivo, de otimismo e tal. E de prudência, né? Sabendo que isso pode atingir o Brasil. É bom lembrar que em 2009, apesar de todas as medidas que o governo fez, e fez muitas em relação a isenção de IPI e tal, o Brasil teve recessão, cresceu zero, menos 0,2. Então, era uma situação complicada ver o que vai acontecer agora aqui no Brasil com essa crise. É, porque no fundo fica assim, o mundo inteiro chorando, faz tempo, né? E a gente dando risada, né? Não, por incrível que pareça, nós temos que torcer para que a coisa dê certo, porque nós temos 200 bilhões de dólares em título da dívida americana. Bom, esse é um ponto. Então, esse é um ponto fantástico. O primeiro reflexo, hoje a gente já viu que as commodities brasileiras já não estão sendo... Que são os produtos primários, né? Tanto petróleo, minério de ferro, soja, etc. Agora, é bom lembrar, sem passar, lembrar sempre da história, mas a crise de 29, o ápice dela foi em 33, 4 anos depois. A depressão norte-americana, quando chegou ao auge da crise, foi 4 anos depois. E muita gente achou logo depois de 29, em 30, por exemplo, que já tinha uma certa recuperação. Gente que perdeu dinheiro em 29, o Montrelobato, estava lá nos Estados Unidos, perdeu toda a grana que ele tinha em 29, sobrou um restinho. Ele em 30, quando falou, agora vai subir, comprou na baixa, perdeu tudo que tinha, votou o Brasil em 31. Então, muitos achavam que nesse movimento sobe e desce. E o ápice foi em 33. A crise de 2008 foi final de 2008 e o ano em 2009. Nós estamos dois anos depois. Pode ser que nós ainda estejamos no interior da crise, não tão forte como estava naquele momento, mas que ela esteja outra vez num processo de crescimento. E você lembrou bem, quer dizer, o que vai acontecer com a China, né? Que é um país que passou ao largo dessas crises agora. Olha, e o Banco Central Europeu começou a comprar títulos da dívida pública da Itália e Espanha para evitar uma crise financeira em toda a zona do euro. Apesar da intervenção, todas as principais bolsas europeias fecharam em baixa nesta segunda-feira. Analistas calculam que o BCE comprou mais de 2 bilhões de euros em títulos italianos e espanhóis. A medida também se destina a evitar que esses dois países tenham de pagar juros maiores para obter financiamento e, ao mesmo tempo, desestimular a venda dos papéis por parte dos investidores. Diante das incertezas do mercado, os aplicadores estão se voltando para o yuan chinês, o franco suíço e, principalmente, o ouro, que só hoje subiu 3% na Bolsa de Nova York. Que também, como você sempre lembra, que é um comportamento histórico. É, o ouro... Você vai em busca, você precisa conservar seu dinheiro em alguma coisa. Ou pega títulos e dívidas de algum país, pega o ouro, pega outras moedas. O dinheiro está aí, vai sair para algum lugar. Essa é a grande questão. Na Europa, a gente vê, assim, esse efeito dominó acontecendo rapidamente, que a gente fala sempre que a gente sabe como a crise começa, mas não como ela vai terminar. Eu acho que o sistema é realmente que está se decompondo. Porque esse negócio de você tem dinheiro, compra ações numa empresa e fica esperando a ação valorizar, isso não deixa de ser uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Queria saber se nós não vamos evoluir para uma atividade onde todos participem da produção, possam investir direto na produção. Você acha que é meio cassino, tudo isso? Essa especulação que se dá, de todas as formas, sistema financeiro, bolsa de valores, não fazem bem para ninguém. Porque que tipo de negócio é esse? Que eu pego meu dinheiro, boto lá, compro ações todas e eles vão trabalhar com o meu dinheiro como eles querem, da maneira que eles querem, investirem como eles querem. E, enfim, eu não acho que esse sistema vai durar muito tempo, não. Talvez seja aí que a coisa vai começar a se reestruturar de uma outra forma. É só lembrando uma questão rápida, né? Isso, dentro dessas questões que estão sendo destacadas aqui, que nós dependemos do Brasil das exportações de produtos minerais e agrícolas. A balança brasileira comercial, o superávit dela, em grande parte, deve ser isso, e não há produtos manufaturados. Nós apostamos nisso há muitos anos. Vila, eles vão precisar desses produtos. É, mas a possibilidade desses preços caírem, já estão caindo, já houve alguns sinais. Mas eles vão precisar de continuar comprando o nosso café por esse preço vil, comprando o nosso minério por esse preço vil, eles vão continuar fazendo isso. Mas se é uma diminuição da produção industrial, vão comprar menos minério. Também acho, também acho. Agora, o mercado interno é que é vital. Precisa ver qual é a saúde do mercado interno brasileiro para resistir. Quando você tem uma crise fora, se você tem um mercado interno dinâmico, você resiste. Precisamos ver se esse mercado interno tem resistência. Olha, eu tenho aqui até um comentário ainda sobre as agências de classificação, mas travou aqui meu celular. Então, eu não consigo, eu só vejo a metade. Mas eu estou dizendo aqui o seguinte, se as agências de classificação de risco não tivessem importância alguma, o fato de rebaixarem a nota de um país não teria significado nem repercussão e aí eu não consigo ir adiante. Bom, quer falar? Não, tem alguma, é claro que eles fazem segundo a perspectiva deles. Quando eles falaram do Brasil, por zero, deve ser a mania do Big Brother, BBBB, que apareceu a nota do Brasil, uma piada meio de mau gosto. Aí, é porque no governo Sarney o Brasil suspendeu em certo momento o pagamento da dívida, porque o Brasil estava com uma situação muito difícil. E estão sendo punidos até hoje. É, e aí eles lembram sempre dessa questão. Olha, mais... Ficha negra, né? Virão ali... Mais de 200 pessoas já foram presas e dezenas ficaram feridas nos choques entre policiais e manifestantes na periferia de Londres. Os conflitos começaram no sábado, depois que um homem foi morto a tiros pela polícia durante a operação contra a posse de armas. A violência que começou no bairro de Tottenham se espalhou por várias regiões de Londres. Centenas de pessoas saíram às ruas, ateando fogo em lojas, residências e carros. De acordo com a versão da polícia, um homem de 28 anos morreu durante a troca de tiros com agentes que participavam de ação contra a venda e uso de armas. Os choques foram mais violentos nos bairros que abrigam imigrantes de baixa renda que se queixam das frequentes batidas policiais. Durante o protesto, manifestantes destruíram vitrines de lojas e promoveram saques em diversos pontos da cidade. Bombas caseiras foram lançadas contra dezenas de estabelecimentos comerciais e automóveis. A polícia isolou áreas de Tottenham e outros bairros londrinos. Olha, eu conversei por telefone com a jornalista Ana Vidal, que vive há mais de 20 anos em Londres, agora, já era noite lá. Ela falou do clima, de tensão nas ruas e da insatisfação dos jovens imigrantes que habitam as áreas periféricas. Existe nas ruas de Londres uma violência entre a população mais pobre e policiais. Então, você esbarra em alguém na rua, você recebe no ato já uma resposta agressiva. Existe uma corrente muito forte que diz que o que está acontecendo a nível de violência não tem nada a ver com a morte do Mark, no dia 29, que tem uma oportunidade para essa violência que estava que nem uma panela de pressão pronta para estourar e rompeu com esse pretexto. Se fala em algum momento sobre a situação econômica, cruzando isso com o fluxo migratório pela Europa. Agora começou a se falar, porque essa já é uma geração de pessoas que migraram para a Inglaterra, os filhos nasceram aqui, essas crianças hoje são esses jovens, são jovens, a maioria são negros, sem muita perspectiva de futuro, porque essa geração que está aqui agora é a primeira vez, assim, na temporada recente da Inglaterra, onde os jovens têm menos perspectiva do que os seus pais. Vocês querem comentar essa observação que a Ana faz, que me parece bem razoável, né, com relação ao futuro dessa nova geração? Eu acho que era fatal para um país, para uma comunidade que colonizou boa parte do mundo, viveu da exploração econômica, dessas... quanto tempo ficaram na Índia, quanto tempo ficaram no Oriente Médio. Eles receberam, em troca, agora, a vinda de imigrantes das áreas onde eles eram os colonizadores. Esses imigrantes agora têm filhos nacionais no país. O que vai fazer com um descendente nigeriano que tem um filho inglês? Não pode botar o filho inglês para fora. Então, eles têm que abrir espaço na sociedade para que essa comunidade toda possa se integrar. E é isso que eles não fazem. Esse é o grande problema. O contrário do Brasil. Não, e a falta de oportunidades, né? Não, e o contrário... Então, eles devem ser cidadãos de segunda classe, não é? Sim, mas o contrário do Brasil. É bom lembrar que o Darcy Ribeiro ensinou muito bem. A gente absorve as culturas que vêm para cá. A gente não tem discriminação. Você vê o negro com o italiano, o alemão com o japonês. Você vê todo tipo de miscigenação no país. Isso não acontece lá. Olha, agora nós vamos falar de um grande desafio da nossa sociedade. Como combater o consumo do crack? Uma droga barata, de fácil acesso e que provoca dependência de forma muito rápida. Ele passou um ano trancado em casa. Com a ajuda dos pais e acompanhamento profissional, fez desta sala uma fortaleza contra o crack. A gente dormia nos dois sofás, com chave no bolso, escondida, sem dinheiro, sem nada. Mas Renan ainda teria que aprender outra lição. Em janeiro deste ano, os pais viajaram e ele ficou sozinho pela primeira vez. Não resistiu e voltou para as drogas. A recaída mostrou que não adianta eu querer lutar contra a droga, não adianta eu querer ser mais forte que a droga. Eu tenho que, ao contrário, assumir que ela é mais forte que eu, assumir que eu não tenho controle sobre a droga. E depois que você consegue ter essa visão de que a droga é mais forte que você, você tem que descobrir caminhos para evitar ela. Com 15 anos, ele conheceu o crack na escola. Agora, aos 19, tenta deixar a droga para trás numa clínica de tratamento. Sempre foi fácil conseguir as pedras. Difícil era conseguir o dinheiro para comprar. Quando eu não conseguia ir com meus pais, eu saía, chegava a pegar um mototáxi, ia para os mercados e ia roubar. Este outro jovem também começou aos 15 anos, mas com maconha. Passou a drogas mais fortes e conheceu o crack quando não encontrou cocaína para comprar. Roubou laptop, videogame e dinheiro de casa. Teve que fugir e viveu na rua. Fiquei quase um mês na rua jogada. Era difícil, né, cara? Sem tomar um banho para tomar, muitas vezes não tinha um alimento para comer, coisa que não dava valor na minha casa. Aos 34 anos, ele está na sétima internação. Começou com benzina aos 11 anos. Hoje, tem dois filhos e luta para vencer um inimigo pior que o velho conhecido crack, o oxy. Acho que o oxy é mais perigoso que o crack? Perigoso? É devastador. Quando você não está com o efeito do oxy, aí parece que as pessoas vêm te perseguindo, parece que as pessoas vêm te cobrando, parece que a polícia vem atrás de você. Então, é uma síndrome do pânico. Uma das primeiras lições que os jovens que tentam deixar a dependência química aprendem é que não podem subestimar a droga e que o sucesso dependerá de seu esforço individual. O desafio para a sociedade é potencializar esse esforço pessoal com políticas públicas que, de fato, funcionem. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas prepara uma pesquisa nacional para conhecer a abrangência do crack no país e mantém um site específico sobre a droga em www.brasil.gov.br.enfrentando o crack. Nós já temos uma rede de 75 mil educadores capacitados hoje no Brasil, executando programas de prevenção na escola. Enquanto as políticas públicas ainda não conseguem dar conta do problema, quem tenta vencer a droga conta os dias, um a um, como uma vitória. São 98 dias que eu não vou esquecer. Eu estou bem, estou fazendo minha família bem e minha família está torcendo por mim. Nós vamos conversar agora com o Renan Machado, que está em tratamento contra a dependência química de crack. Obrigada, Renan, por ter vindo. Eu imagino, não sei, aqui a nossa fantasia de que não deve ser fácil para você, apesar desse sorriso lá, sentar aqui e conversar. Não é só fácil, mas esse sorriso ele tem agora porque as coisas estão andando cada vez melhor, né? Então o sorriso vai aparecendo. Você ainda é um dependente? Eu sou e você para o resto da vida. A gente chama como uma doença incurável, progressiva e se não tratada fatal. Então como é incurável, para o resto da minha vida eu vou ter que tomar cuidados e precauções para não cair em uma recaída. Agora, Renan, como é que foi a sua última recaída? Você pode contar para a gente mais ou menos os detalhes? Posso? Na verdade, como eu tinha falado lá, você... Você estava bem, não é? Eu estava bem. Eu tinha ficado seis meses em uma internação domiciliar, seis meses dentro de casa, que nem mostrou. E eu caí na armadilha de achar que eu estava recuperado, caí na armadilha de achar que eu estava bem e que eu tinha vencido aquele problema. E como foi o momento que você não aguentou? Na recaída? É, nesse dia. O momento foi quando eu me vi com as guardas abaixadas, porque eu tinha voltado a tomar bebida alcoólica. Sua família não estava em casa? Não estava em casa, então, quer dizer, a bebida alcoólica abaixou todas as minhas defesas, né? Eu estava vulnerável novamente e tinha entrado no emprego, estava com dinheiro no bolso e encontrei um conhecido na rua que ele estava com três pedras de craque. E bêbado naquela onda, resultou em cinco dias dentro de casa, usando, sem parar, cinco dias diretos. Quantas pedras? Você sabe, você tem noção? A gente, eu calculo pelo dinheiro que eu gastei umas coisas de torno de 150 pedras, coisa absurda. Você achou que fosse morrer? Você quis morrer? Como é que foi isso? Então, quando minha mãe viu que eu estava pegando dinheiro do cartão dela, tudo ligou para a minha irmã, ela estava viajando e ela viu, porque eu peguei o cartão dela e comecei a fazer um monte de saque. E me ligou para a minha irmã desesperada, corre lá que ele deve estar, que ele está mal, ele está pegando dinheiro e tudo. A hora que ela chegou foi, acho que foi uma pior de cenas que ela poderia ter visto. Eu estava magro, eu estava sujo, eu estava completamente irreconhecível e tinha ainda um trago. Um trago ainda da pedra eu ainda tinha guardada. E ela traz um transtorno tão grande na pessoa que eu virei para ela e falei, eu vou fumar. Mesmo vendo tudo aquilo, mesmo estando mal. E eu fui lá e fumei. E depois daquele momento foi quando eu caí e o corpo começou a tremer inteiro e me bateu o desespero. Você teve vontade de morrer? Com certeza. Por quê? Porque eu sabia que meus pais estavam voltando. E naquele momento, se tinha uma coisa que eu não queria, era que eles entrassem lá e vissem aquela cena. Então, naquele momento, eu preferia, assim, até morrer do que eles terem passado pelo que eles passaram. Você tem filho? Eu tenho um menino de 7 anos, lindo. E você perdeu a mulher nessa época? Perdi a mulher, perdi, perdi o contato, porque como eu estava em recuperação, ele foi, de certa forma, afastado. Porque não dá para confiar, não dá para ter a confiança de você deixar o filho na mão de uma pessoa que está nativa. Não depois que a pessoa está em recuperação, mas nativa. Então, perdi. E as pessoas que ficaram do meu lado foram o meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E seu filho sabe? Como é que é isso? Ainda não, ainda não. Ele tem 7 anos, então, de acordo até com as palestras que eu faço em escolas e tudo, eu fiz muito tempo, trabalhei com a Rádio Jovem Pan, na palestra Jovem Pan pela Vida contra as Drogas. E eles aconselham fazer esse... mostrar para a criança a partir dos 10 anos de idade. Então, acho que não é a hora dele ainda. Mas ele sentia a tua ausência, que você estava, de alguma maneira, meio esquisito? Sentia, com certeza. Tanto é que até hoje, quando eu saio de casa, às vezes ele vem, abraça, não quer que eu saia, porque ele fala, você vai voltar, né, pai? Você vai voltar e fica abraçando, não vai, não vai, não vai. É difícil, mas é a realidade, a dura realidade do mundo das drogas, de todo o ciclo das drogas. Renan, você acredita que essas pessoas que vivem ali na Cracolândia, perambulando, elas gostariam de deixar o vício? Eu tenho certeza, eu tenho certeza. A pessoa que chega num nível, num nível de dependência que... Porque quando você fala em Cracolândia, muita gente acha que ali tem só pessoa que já veio de rua, morador de rua, e não é, só que ali tem pessoas que vieram de classe média, que vieram de famílias que foram para a rua por causa da droga. E quando você chega num estágio desse, aí é impossível você não ver o mal que a droga está fazendo em você. Então eu tenho certeza que a grande maioria, sim, quer ajuda, quer muito, precisa de ajuda. Por quê? Porque é uma doença. Aquilo lá não é sem vergonhice. Aquelas pessoas que estão lá não são vagabundas, sem vergonha, são doentes. São doentes de uma doença muito séria, chamada dependência química. Eles precisam de ajuda, precisam sim de cuidado, e não de preconceito ou de nada desse tipo. Agora, esse site, o drogazero.com.br, explica um pouco, você faz o que nesse site? Nesse site é o seguinte, eu criei um espaço, ali eu misturei algumas coisas. Eu misturei, então, a parte da família, que quando você se fala em dependência química, você não fala só do dependente, você fala do dependente, você fala da família, você fala de todos que te cercam e que gostam de você, sofrem juntos. E lá tem depoimento de famílias, tem depoimento, tem mensagem de crianças que me mandam nas escolas, eles me mandam mensagens maravilhosas de força, de luta, de esperança, tem uma parte de informação. Quer dizer, na verdade, você está fazendo um serviço de ajuda, mas eles também estão te ajudando a você acreditar nesse caminho, não é? Não tem a dúvida, cada palavra, cada mensagem que eu recebo, cada palavra de conforto é fantástica para o meu tratamento. E nesse site tem também uma parte de informações que mostra, tem imagens de drogas e tem um contato também para um trabalho que eu faço em empresas, em empresas, faculdades, inclusive você que é diretor de empresas, presidente de empresas, se quiserem levar o... É, porque hoje é uma situação que às vezes tem muita gente, né, funcionários que estão aí com esse problema e é pela novidade da coisa, as pessoas não sabem, os RHs das empresas não sabem como... E como eu falei, quando você não se trata só de dependente, se uma pessoa tem um dependente químico em casa, por exemplo, ela vai junto, então ela sofre junto, ela chora junto e ela não vai entender. O serviço público ajuda de alguma maneira? Ah, muito pouco, é muito precário. E era bom saber também quanto de verba, de orçamento, de saúde é destinado para esse tipo de... E você vai ver que a verba deve ser ridícula. O que eles gastam para construir um viaduto? Daria para tratar toda essa... Mas nessa questão do serviço público aí que você falou, porque você teve a sua família, o apoio da sua família e condições para enfrentar isso. Agora, certamente grande parte dos que passam por essa situação terrível, não tem. Aí são dependentes do Estado, teria até... E você conhece, não, de prefeituras, governos estaduais, governo federal, que experiência você teve desse contato? Então, na verdade, a experiência que eu tive desses contatos foram através de um grupo, do Grupo Amor Exigente. O Grupo Amor Exigente é, para mim, o maior grupo do Brasil que trata, sem ajuda nenhuma do governo, sem ajuda nenhuma do governo, que trata, uma ONG que trata famílias e trata dependentes. Então, todas as informações que eu tenho sobre esse tratamento público, tudo através do Amor Exigente, e tudo que eu recebo são falhas, são mães chorando, são... Só para a gente encerrar... Não, é sobre isso mesmo. A sua família, alguma vez, teve alguma orientação de como se tratar do Estado? Não, de forma alguma. Inclusive, nas escolas, um apelo que a gente recebe muito de professores e diretores é que a gente chega na escola, tem um problema, eles falam, eu não sei o que fazer. A família não sabe o que fazer. A família não sabe fazer, não tem onde, e as orientações que tem são muito poucas e muito fáceis. Agora, me diz uma coisa, só para terminar, quem é que decide parar? A pessoa. Não tem outro jeito. O dependente químico tem, sim, ele que tomar atitude, a pessoa tem que entender, tem que se respeitar, tem que se amar, porque a partir do momento que a pessoa se ama, ela começa a querer mudar, a pessoa que se ama não usa droga, a pessoa que se ama se respeita, respeita o próximo, e esse é o caminho da libertação das drogas. Olha, está chovendo aqui de perguntas, eu estou, assim, com pena de parar, porque realmente, esse é o grande serviço que a gente está prestando hoje nesse jornal, porque as bolsas, a gente fala, entra no site, vê amanhã, mas esse depoimento aqui, eu acho uma coisa incrível. Estão perguntando aqui, se, o que você diria para o jovem que acha que a maconha não é uma porta de entrada para outras drogas? Ah, isso é interessantíssimo. Eu diria, primeiro, de cara, que eu vou muito em clínicas, eu tenho contato com donos de clínica, eu diria que 90% das pessoas que chegam no crack começaram fumando maconha. A maconha, ela afasta de duas coisas que são fundamentais na vida de qualquer pessoa, que é escola e que é família. Então, a maconha afasta da família e a maconha afasta da escola. Então, a partir do momento que você pede essas duas coisas fundamentais na vida de qualquer pessoa, ela vai estar vulnerável para os perigos que ela vai encontrar na rua. E o álcool? Bom, o álcool é... Bom, tanto é que a recaída dele foi por exemplo, o álcool é a porta de entrada. É a porta de entrada. A porta de entrada. O álcool, ela tira toda a sua barreira, toda a sua forma de defesa, de noção, de distinguir o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso. A partir do momento que você está com o teor alcoólico, sai da sobriedade, você está... Renan, eu vou encaminhar muitas perguntas que estão chegando aqui, se você puder responder para as pessoas que elas estão precisando de ajuda. Tem gente aqui querendo saber como que a família deve fazer, como se comportar. Não, é só para entrar no site dele. Entre no site. Entre no site, entre no site, drogazero.com.br. Novamente falando, se você quiser levar essa mensagem, esse depoimento para a sua empresa, para a sua faculdade, entre no site, que é a parte fale comigo, que com certeza é muito válido e pode contar comigo quem precisar. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Cultura. Se precisar, é só chamar novamente. Acho que a gente deve estar ajudando muita gente. E, bom, vamos a seguir com 20 atropelamentos no dia em que os pedestres passam a ter prioridade nas ruas de São Paulo.